Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, gravando um vídeo rapidinho pra vocês hoje aí, pra falar sobre dois kits que a gente lançou. O pessoal me pediu uma coisa e a gente tá atendendo aí pra vocês. A gente tinha lançado um kit com sete plantas, tá? De dendróbio e falenopsis, tá? O dendróbio já tava entrando em floração, tô até com eles aqui pra mostrar pra vocês. E a falenopsis é pré-adulta, ela pode florescer a qualquer momento, tá? Os kits saíram a R$119,00 e o pessoal pediu pra gente inteirar pra colocar o frete grátis no mercado livre. Então foi o que nós fizemos, nós colocamos pra 10 plantas, tá? E colocamos aí o frete embutido. Dessa forma o frete fica muito mais em conta, quem custa o frete é a loja. Então pra grande maioria de vocês vai aparecer o valor de R$149,90 com frete grátis, tá? Quem não tiver frete grátis, ainda assim vai ter um desconto ainda maior no frete. Vale a pena dar uma conferida. Beleza? Então vai sair aí pra vocês hoje 10 dendróbio. Observação, o dendróbio ele está entrando em floração, algumas estão com flores, a grande maioria com botões. Não tem identificação, a gente vai mandar uma de cada caixa pra tentar variar o máximo possível as cores, tá? E sai R$149,90, ou seja, sai R$14,90 cada planta, né? E pra grande maioria do país, frete grátis. Pra consultar se seu local de entrega tem frete grátis, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá, vou mostrar as plantas. Já falei do dendróbio que ele está entrando em floração, e depois eu vou mostrar as falenópsias pra vocês. Tá aí, pessoal. A gente conseguiu um lote de dendróbio bem interessante. Ele veio até mais bonito do que o primeiro, porque as plantas, independente de estarem em floração ou não, elas estão mais encorpadas, tá? O vazio está mais cheinho, tá? No primeiro lote, algumas plantas tinham somente um bulbo, né? Agora já estão mais encorpadinhas, ó. Todas elas estão com botão, tá? Sai 10 plantas por R$149,00. E a gente vai mandar pra grande maioria do país com frete grátis. E tem uma grande chance aí das plantas abrirem a floração aí na casa de vocês, tá? Veio somente 10 kits, tá, gente? Então veio pra gente aqui um total de 100 vasos. A gente está vendendo um kit com 10 aí. Quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou responder já a pergunta que eu tenho certeza que vai ser a campeã aqui nos comentários. Tem como escolher a cor? Gente, não tem. Porque, tá vendo, ó, pouquíssimas estão com flores abertas e a grande maioria com flores fechadas. Não dá pra saber a cor. Vamos perguntar também se tem chance de repetir. Gente, acaba indo, sim, alguma coisinha repetida. Porque a gente não tem como saber quais são as cores, uma vez que elas ainda estão fechadas. Pessoal, vamos falar agora das falenópsis, tá? Falenópsis, pessoal, são 10 plantas pré-adultas, tá? Ou seja, podem florescer aí a qualquer momento. Ó, estão bem encorpadinhas, bem bonitinhas. Saindo também por R$149,90. Lembrando que, como estão sem identificação, não tem como saber quais são as cores, tá? É, mas tem uma boa variedade de cores aí. Tem branca, tem branca com roxo, tem aquela toda rosa, é, amarela. Tem muita cor legal. Tem aquelas estriatas, tá? Estriata, gente, seria como essa daqui. Só que essa daqui que eu tô mostrando é mini, tá? É das pequenininhas, ela não vai crescer. Tá vendo? Mas esse padrão de cor, assim, ó, com as manchinhas. Então tá aí, ó. 10 plantas saindo por R$149,90 com a opção aí, com a chance de ter frete grátis aí para o seu local de entrega. Beleza? Quem quiser consultar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Clica aí e dá uma olhada porque vale a pena, hein, gente? Falenópsis é uma planta muito legal. Embora seja uma das orquídeas mais comuns aí das populares, eu gosto bastante. Acho um cultivo muito fácil e ela tem uma grande vantagem que é uma floração de longa duração, mas muito longa mesmo, tá? Elas chegam a ficar aí até 3 meses ou mais em floração. Também pode florescer mais que uma vez por ano, por isso é muito apreciada por todo mundo, principalmente quando tá começando, né? Depois de um certo tempo, algumas pessoas acabam até abandonando a falenópsis por ser comum, mas eu particularmente gosto até hoje. Vou cortar o vídeo rapidinho para mostrar para vocês aí a floração, né, algumas florações possíveis nesse lote. E aí pessoal, então tem muita coisa legal, dá uma olhada aí que vale muito a pena esse kitinho, tá? Outra coisa importante, vou mostrar para vocês aqui uma planta, o pessoal estava perguntando muito e eu vou mostrar aqui, ó. É o kit com as valquerianas, lembra pessoal, ó? O kit com 10 valquerianas, que é uma de cada variedade, todas identificadas. Então, desse kitinho aí, gente, muita gente queria comprar as plantas individuais, porém já esgotou. No mesmo dia praticamente que foi lançado, vendeu quase tudo e no dia seguinte vendeu mais um pouquinho, tá? Até o momento sobraram dois kitinhos, então quem tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo, garante aí o seu. Não sei se virá mais, estamos em negociação com o produtor, porque eu particularmente achei que era um kit que não ia ter interesse, pelo fato das mudas serem pequenas, né? Achei que o pessoal não ia gostar, porém o pessoal gostou bastante pelo fato de ter uma boa variedade de valquerianas, né? Esses são vários cruzamentos diferentes, todas de sementeira, beleza? Então quem tiver interesse, ó, o kit com 10, desculpa, 8 valquerianas, tá? O kit com 8 valquerianas, R$199,90 no Mercado Livre, o link tá aqui embaixo e também tem a chance aí de você conseguir seu frete grátis, tá? Tudo que é acima de R$120 no Mercado Livre, muita gente consegue frete grátis, beleza? Vamos aproveitar o finalzinho do vídeo, gente? Vou mostrar pra vocês aqui o cruzamento de valqueriana que mais interessou a galera, que é o feiticeira com faceira. Vou deixar as duas aí. A feiticeira primeiro. E em segundo lugar a faceira, que a gente tem uma planta que é o cruzamento dessas duas. Viram aí, pessoal? Então essa foi uma das plantas mais procuradas, muita gente queria comprar esse cruzamento sozinho, tá? Porém, como a gente tá fazendo a venda em kits, se eu vendo ela sozinha, desfalco o kit. Então a gente só vai abrir caso a gente consiga como produtor um lote maior dessa planta. Vai acompanhando aí que nós estamos negociando lá. Se vier, eu divulgo aí pra vocês, beleza? Lembra também, pessoal, das bifrenárias, ó? Que tava tudo entorcerado? Olha o tamanhão que tá as bifrenárias, hein? Já acabou também. O que tá aqui tá vendido, tá? Então você que tava querendo a bifrenária e não conseguiu aproveitar, acompanha o canal aí que também estamos em negociação pra trazer aí um novo lote pra vocês, tá? Agora uma coisa que ainda tem, pessoal, são os epidêndromes em tolceira. Olha só, gente. Tolceira de epidêndromo. Saindo aí por R$ 49,90, tá? Nós temos ainda aqui nove tolceiras. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não sei qual que é a cor, tá, gente? Não veio com identificação, mas são plantas muito legais, principalmente pra você que quer dividir e cortar a planta. É uma ótima opção. Dá pra você dividir e fazer aí dois, três vasos com facilidade. Planta de fácil cultivo, quase nunca vem na loja, então aproveita aí. Você gosta de epidêndromo, não sei quando virar novamente. Beleza? Pessoal, com isso a gente encerra aí as promoções do dia. Lembrando que, mais uma vez, os links estão todos aqui embaixo. E aguardem aí que tá vindo muita novidade. Inclusive, o novo site tá vindo aí pra vocês com muita coisa legal. Vai acompanhando aí. Toda vez que a gente fizer alguma mudança lá e já estiver funcionando, eu vou passando aí pra vocês. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até logo.